É o índio Você me iludiu e não me deu valor Agora manda mensagem querendo fazer amor Quer namorar comigo mas eu tô em outra pegada Eu tô na putaria vivendo da revoada Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Então o que é isso aqui eu sou? Se não sou a que pensou me libera Não insista, vai viver no outro amor Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Só catu, 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 cadão Só catu, 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 cadão O que é isso aqui eu sou? Se não sou a que pensou me libera Não insista, vai viver no outro amor É o índio Tira a vinheta O índio faz tendência, amigo Você me iludiu e não me deu valor Agora manda mensagem querendo fazer amor Quer namorar comigo mas eu tô em outra pegada Eu tô na putaria vivendo da revoada Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Então o que é isso aqui eu sou? Se não sou a que pensou me libera Não insista, vai viver no outro amor Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Então só catu, 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 cadão Só catu, 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 cadão O que é isso aqui eu sou? Se não sou a que pensou me libera Não insista, vai viver no outro amor É o índio Filofinha O índio ataca novamente A roupa é o finate